Música Dois colaboradores do dicionário Aurélio queriam o reconhecimento como coautores da obra. A decisão do Superior Tribunal de Justiça considerou que eles atuaram como assistentes e não poderiam receber indenização por suposta violação a direitos autorais. A primeira edição do dicionário Aurélio, do filólogo Aurélio Buarque de Holanda, foi publicada em 1975 e revisada em 2003. Então, dois colaboradores do autor queriam afastar a qualificação de assistentes para fazer valer o direito à coautoria. Segundo o entendimento dos juízos de primeiro grau e do Tribunal de Justiça do Paraná, os autores da ação receberam pagamentos da editora pelos serviços de colaboração prestados a Aurélio Buarque de Holanda. Além da indenização, os autores da ação pediam apreensão das obras e proibição da publicação de novas edições. Eles alegaram que, de acordo com a lei autoral vigente na publicação da primeira edição do dicionário, essa modalidade de trabalho era denominada como obra produzida em comum por dois ou mais autores. Mas para o relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não pode ser considerado colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual. De acordo com a atual lei de direitos autorais, a terceira turma do STJ considerou que os colaboradores atuaram como assistentes, não podendo reivindicar a coautoria e, por isso, negou o pedido.